Controlar a glicose pra perder barriga. Você sabia que a principal estratégia pra você conseguir reduzir barriga, pochete, pneu, estômago alto, tudo, é controlar os seus níveis de glicose e de insulina no sangue? Parece meio fora da realidade, porque geralmente as pessoas que têm um pré-diabetes ou um diabetes é que ficam preocupadas em controlar a glicose no sangue. Mas saiba que pessoas saudáveis também devem ter essa preocupação, porque é isso que fará com que você consiga queimar mais gordura localizada, mais gordura na região abdominal, ou até mesmo se você acumula excesso de gordura em alguma outra região, como mulheres. Às vezes tem muita gordura acumulada no quadril, nas coxas, ou homens nas costas. Independente disso, o foco é controlar essa glicose sanguínea, porque quanto mais picos de glicose você tem no dia, naturalmente você terá mais picos de insulina que vão ficar subindecendo, subindecendo ao longo do dia, isso favorece o acúmulo de gordura localizada e aumento do peso de forma geral. Não é isso que você quer. No vídeo de hoje eu vou te passar duas estratégias, uma de alimentação e uma de suplementação, para que você consiga controlar melhor os seus níveis de glicose e insulina e ter uma redução de gordura localizada e barriga de forma mais rápida. Começando pela alimentação, que é a base, não tem como fazer nada além disso, se você não foca na alimentação, que é evitar esses picos de glicose e naturalmente insulina ao longo do dia. Como que você vai fazer isso? Reduzindo o seu consumo de alimentos ricos, fontes de carboidratos, e aumentando o consumo de alimentos que tenham gorduras boas, proteínas saudáveis, fibras, vitaminas e minerais. Ou seja, você vai reduzir os piores carboidratos. Por exemplo, açúcar de qualquer tipo, farinhas, principalmente as refinadas, mas qualquer tipo de farinha evita, principalmente nessa fase que você está focando em comer menos carboidrato, que seria uma dieta mais low carb. Você também tem que reduzir excesso de frutas, porque as frutas, apesar de serem saudáveis, se você fica tomando muito suco de fruta, muita fruta ao longo do dia, salada de fruta, ou é o tipo de pessoa que come, às vezes, duas, três, quatro frutas todas juntas, você tem aquela explosão de glicose. E se você faz isso sempre, você, às vezes, tem dificuldade de reduzir peso, barriga e tudo mais. Eu ouço muito falar que tem gente que, às vezes, come três, quatro bananas junto, num momento só, ou no dia. Ah, eu como cinco laranjas no dia, eu como três maçãs, quatro maçãs, às vezes é muita coisa. Fruta, geralmente, duas ou três porções no máximo ao longo do dia, e intercalar entre frutas com mais carbo, menos carbo. Se você só come frutas que tenham muito carbo, tipo maçã, banana, manga, uva, mamão, essas frutas mais doces têm muito açúcar, muito carboidrato. Então, não tem problema, você pode comer a sua fruta. A não ser que você queira fazer uma dieta bem low carb mesmo, ou cetogênica, aí não pode grande parte das frutas. Pode mais, tipo, abacate, coco, morango, limão, que quase não tem carboidrato. Mas, grande parte das frutas tropicais, elas têm mais carbo, então tem que dar uma segurada. Então, além de açúcar de qualquer tipo, xaropes, então tem que ler rótulo das coisas que você vai comprar, que às vezes até coisa salgada tem xarope de glicose, xarope de frutose, maltodestrina, destrose. São coisas que a indústria coloca, às vezes, para melhorar um pouco o sabor e tudo mais. Mas, você tem que dar uma controlada, porque você está controlando o carbo. Saiba que essas coisas vão continuar aumentando a sua glicose e insulina, e você vai continuar tendo dificuldade em reduzir a barriga e a gordura localizada. O que mais? Farinhas, açúcares, excesso de frutas ou suco de frutas, refrigerante, esquece. Até mesmo o diet light, o excesso de adoçante que eles colocam aumenta a sua insulina, aumenta a sua glicose. Excesso de adoçante em qualquer coisa pode aumentar, por isso que também não pode ficar abusando de coisa light diet, porque às vezes não tem o açúcar em si, o açúcar branco, o açúcar mascavo, que seja, que também aumenta. Mas, às vezes, tem um quilo de adoçante ali, e isso vai causar um certo efeito na sua glicose e insulina, porque grande parte dos adoçantes não são totalmente zerados em calorias, em carboidratos. Às vezes, eles têm um, dois, três, quatro graminhas de carboidrato na porção, são carboidratos um pouco diferentes, às vezes, do que o açúcar normal, mas se você fica usando tudo diet light, a iogurte diet, a refrigerante diet, cookie diet, chicletes diet, aquilo acumula. E a gente tem também o adoçante de alguns suplementos, né? Quem sempre usa, por exemplo, colágeno, BCAA, whey, esse tipo de coisa, tem adoçante. Então, você vai acumulando todo aquele adoçante ao longo do dia e vai continuar tendo pico de insulina e glicose. Às vezes, você tá, né? Ah, não, tô comprando coisa diet light, não consegui emagrecer, não sei por quê, por conta desses pequenos erros. Então, dá uma segurada nisso também. Você vai focar numa alimentação mais fresca, mais natural. E outra coisa que aumenta muito a glicose e insulina, a bebida alcoólica. Cuidado, corta. Se você tá disposto a focar, bora focar aí no final desse ano. Corta o máximo que você puder a bebida alcoólica. Deixa que eu tomar um negócio quando chegar o Natal, o Ano Novo. Estamos começo de novembro? Foca daqui até o Natal. Nada de álcool. Tira essa porcaria da sua vida, como eu sempre falo. Uma coisa é você tomar uma bebida, um drink, um vinho aí numa festa, numa celebração. Às vezes, né? Tem formatura, aniversário e tal, 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 casamento. Tudo bem. Agora, tem gente que toma todo final de semana, ou mais do que uma, duas vezes por semana. Péssimo. Além dos picos de glicose e insulina que você vai ter, tem também as toxinas que você vai acumular no corpo. O álcool intoxica o corpo, envenena o corpo pouco a pouco. E você vai focar muito em verduras e legumes. Então, você vai comer um pouco menos de fruta, sim. Mas as suas vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes, tudo que a gente precisa, você vai encontrar nas verduras e nos legumes. Variedade. Não fica só em alface e tomate, não. É o que eu sempre falo. Variedade. Desapega de alface e tomate. A natureza é tão grande, é tão extensa pra gente comer só alface e tomate. Cenoura, que seja. Frutas, como eu falei, tem as opções de frutas mais low carb pra gente comer. Tem os grãos, tem as oleaginosas que você pode comer, porque você vai consumir mais gordura boa, lembra? Então, todas as oleaginosas, todas as sementes, os grãos, cereais, eles vão ter mais carbo. Então, tem que controlar. Mas, dependendo ali da sua fase de alimentação, você reduz um pouco. Se é, por exemplo, você reduz um pouco a aveia, mas você come um pouquinho mais de quinoa. Ela tem um pouco menos de carbo do que a aveia, mas ela tem mais proteína, ela tem mais ferro. Por exemplo, excelente pra mulheres. Ah, mas eu não vou comer arroz, feijão, macarrão, farofa, farinha. O que eu vou comer? Você vai começar a fazer receitas com verduras e legumes. Por exemplo, fazer uma travessona de berinjela assada, uma delícia. Berinjela assada com cebola, cenoura, tomate, palmito, azeitona. Azeitona é gordura boa. Aí, depois que você cozinhar, você rega aquilo tudo com azeite, sabe? Coloca alho também, foi uma delícia. Ou seja, você vai fazer a base do seu prato e aquilo sustenta como se fosse arroz, feijão. E não é pra comer, pra se entupir de comer. Ah, eu quero comer até ficar super saciado. Não, quem quer perder barriga, não pode comer até ficar explodindo. Você vai comer, encher, sentir que encheu, tipo assim, 80% do seu estômago, parar. E, dali duas, três horas, você come de novo porções menores ao longo do dia. São várias estratégias, né, pra perder barriga. Que eu já tenho centenas de vídeos sobre isso, mas eu não vou estender muito. Porque o foco aqui são as dicas pra controlar a glicose e a insulina. Mas saiba que quem quer controlar a glicose e a insulina, tem também que reduzir as porções e comer mais vezes ao dia. Reduz, ao invés de fazer uma, duas ou três grandes refeições ao longo do dia, comer até ficar empanturrado, pra que isso? Faça pequenas refeições. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Se sentir fome à noite, faz um lanchinho à noite antes de dormir. Tem centenas de opções de receitas, de refeições, de combinações. Eu mesma tenho vários cardápios à venda lá no meu site, que você pode comprar, caso você não saiba muito bem que receita usar, que refeição seguir. Ou você pode procurar na internet, se você não quiser comprar nada. Você pode procurar pelo Google, pelo YouTube, inteligência artificial. Tem várias formas de você buscar hoje em dia. Agora, a segunda parte do nosso protocolo pra controlar a glicose e a insulina pra perder a barriga. Suplementação. Qual que é o combo de suplemento que eu vou te indicar hoje? Os da minha linha de Brasil Fit. Exlin e Exfiber. O Exlin é o termogênico pré e pós-treino. Eu vou mostrar aqui no site pra vocês darem uma olhada. Exlin, termogênico pré e pós-treino, com nove ingredientes ao total. Eu vou falar deles. E o Exfiber, composto de fibras e antioxidantes, com quatro ingredientes na fórmula. Você vai usar como? Exlin, antes e após atividade física. E Exfiber, antes das refeições ao longo do dia. E, juntando os dois, os três na verdade, porque o Exlin são dois potes. Juntando os três, você vai ter fibra, vitaminas, minerais, gorduras boas. E o principal mineral pra te ajudar a conhecer é o cromo. O picolinato de cromo tem nos dois. Tem um pouquinho no Exlin e tem um pouquinho no Exfiber. Então, se você usa os dois, você tem aquela dose de cromo ainda maior, que vai ser tiro e queda pra quem tem um pré-diabetes, um diabetes e quer controlar glicose, insulina, reduzir compulsão, reduzir apetite. E as fibras? O Exfiber, ele tem psyllium e quitosana. Duas fibras muito usadas, já com diversas evidências científicas, pra que você possa controlar melhor a glicose e insulina. Vou mostrar no site aqui pra vocês. E quem quiser, então, já pegar firme, como eu falei, né? Agora, daqui pro final do ano, e já começar um projeto novo de alimentação e suplementação, aproveita, nós já começamos as ofertas de Black November. Não vai ser nem só Black Friday, vai ser Black November aqui no site, ó. Esse aqui é o Exomega, que ele tá por 50% off, quem quiser já aproveita. Mas deixa eu mostrar pra vocês o combo que eu quero mostrar, que é o Exlin, termogênico e o Exfiber. Se você vier aqui, ou em kits com desconto ou Black Friday, eu vou mostrar pra você o kit já prontinho, com desconto. Todos os outros kits, sem contar o Exomega, que você tem que pôr o cupom 50, caso você queira pegar com 50% off, todos os kits aqui dessa página já estão com 30% off, não precisa de cupom, tá? Vamos achar aqui, então, a gente tem todos os kits de Exlin, que é o pré e pós treino, hoje eu vou falar mais pra quem ainda não conhece. Aí, a gente tem a nossa melatonina, então, tem os kits também, né? Com Exlin, Exomega e a melatonina. Aqui, eu achei o kit que eu queria mostrar pra vocês. Exlin com Exfiber. Esse combo aqui, ó, combo número 6. Ele está de, se você comprar um de cada, de R$241,29 por R$168,90. Se você comprar só um kit, aí tem o frete. Mas se você comprar dois kits, o frete fica grátis, porque o frete grátis é acima de R$250,00 no site, tá? Mas, ó, já está com 30% off da nossa promoção. Então, como esses produtos funcionam, como esse kit funciona. O Exlin, deixa eu ir na página isolada do Exlin, porque daí tem as fotos e tudo mais. Você pode comprar os kits separados também, não tem problema, porque estão todos com desconto. Às vezes você quer, né? Três kits de Exlin pra ganhar camiseta, e-book, tem aqui também. Mas é uma aqui em um kit, pra vocês verem melhor. Aqui tem algumas fotos, ó, de antes e depois. Olha a barriga. Vários dos casos que nós postamos aí no site, de pessoas que arrumaram dieta, fizeram exercícios, resultado em seis semanas e usaram o Exlin, olha o resultado na barriga. Várias dessas pessoas aqui nem eram obesas ou super sobrepeso, não, a maioria da gordura está na barriga. Inchaço, intestino preso, que o Exfiber vai ajudar no intestino preso também. Essa moça, ela era relativamente magra, né? Não tem excesso de peso, mas olha a gordura localizada na barriga e nas costas. Isso acontece muito. São os falsos magros. Olha essa moça, a mesma coisa. Ela já tinha um pouquinho mais de excesso de peso, né? A gente consegue ver pelo braço e tal. Mas olha a gordura abdominal e nas costas aqui. Quando a gente controla a insulina e a glicose com alimentação e suplementação, a mágica acontece. Esse aqui é o André, que sempre faz projetos com a gente, ó. Ele estava com bastante gordura localizada na barriga, no peitoral. Olha que gordura no peitoral. Aí quando ele deu uma secada, olha a definição que o peitoral ficou. Ele faz musculação, né? Então, deu aquela boa definida aqui nos ombros, no braço. Olha aqui, ó. Braço, barriga. Tudo isso é controle de alimentação e uso de suplementação ao André, ó. Mesma coisa. Ele tinha um pouco de sobrepeso, mas também nada muito exagerado. Era mais na barriga. Quem tiver interesse, comenta abaixo o combo, que eu vou mandar pra vocês. O link, ó. Ó, Juliana. Muita barriga. Ó, aí deixa eu mostrar aqui. Então, temos o Whiteslim Pre, que você vai usar duas cápsulas antes de fazer atividade física. Então, independente do horário que você faça, você vai tomar duas cápsulas. Ele tem cafeína, guaraná, vitamina B3, do complexo B, né? Do grupo B. L-arginine e picorinato de cromo. Então, ele vai dar energia, exposição, vai reduzir fadiga, preguiça, cansaço, pra você fazer exercício, que também não é, né? Só tomar o suplemento, às vezes dar uma controlada na alimentação e não fazer mais nada. Só a alimentação, você vai conseguir emagrecer. Mas, quando você faz atividade física, o resultado é muito mais rápido. Então, você vai tomar duas. Terminou a atividade física, volta pra casa. Antes da próxima refeição, um copo de água, você vai usar duas cápsulas do Exlim Pós, que tem óleo de chia, óleo de linhaça, cranberry em pó e coenzima Q10. Antioxidantes, gorduras boas, pra começar o processo de ajudar no intestino, promover saciedade e a gordura. Lembra que eu falei? Você vai comer menos carboidrato e mais gordura boa, pra ajudar na saciedade e ajudar também no controle da glicose e insulina. E aí, o outro suplemento, que você vai começar com duas cápsulas ao dia e vai aumentando pouco a pouco até chegar em seis, é o X-Fiber. Você começa com duas cápsulas ao dia, antes do café da manhã, ou almoço ou jantar. Aí, na semana seguinte, você usa quatro cápsulas ao dia. Duas e duas, tipo, duas antes do café da manhã, duas antes do almoço. E na terceira semana, você usa seis. Dois, quatro, seis. Antes do jantar também. Porque esse produto tem quitosana, psyllium, vitamina C e cromo. Se você começa uma suplementação de fibra já com seis cápsulas ao dia, por exemplo, é muita coisa. Então, pode dar distensão abdominal, gases, pode prender intestino. O efeito pode ser oposto. Então, eu sempre oriento a começar pouco a pouco. Mas o X-Fiber ajuda a melhorar o intestino, reduz a barriga, reduz compulsão e excesso de fome, controla glicemia e insulina por causa das fibras, redução de colesterol, triglicérides, efeito antioxidante, tudo mais. Quem tiver interesse, então, de receber os links com desconto, nem precisa de cupom. É só entrar, comprar, que já está tudo com 30% off. Comenta abaixo, combo, combo de suplementos que eu mando para vocês. E todos os produtos do nosso site estão já nos descontos da Black Friday. Além do X-Lim, do X-Fiber, nós temos a melatonina, o X-Ômega, que é o nosso ômega 3, com cúrcuma, vitamina D3 e magnésio. Lançamos a creatina ultramicronizada por esses tempos aí. Tudo com desconto, frete grátis acima de 250 reais. E vários dos kits tem brinde, às vezes tem coqueteleira, camiseta, os de X-Lim, quem compra 3 kits de X-Lim tem camiseta, X-Ômega, quem compra 2 ou 3 ganha camiseta, ou blusinha. Então, tem cliente que às vezes compra, por exemplo, 2 ou 3 creatinas, 2 ou 3 X-Fiber, vai comprando de 1 e vai ganhando camisetas dos kits separados e tudo mais. Quem quiser, pode vir aqui, no Combo 6 e comprar 1 ou 2 dele, que daí você já compra 1 de cada. O kit do X-Lim dura 1 mês e o X-Fiber, depende de como você vai fazer a progressão de cápsulas, mas ele vai durar uns 20 dias, mais ou menos, que você vai começar com 2, ele tem 60 cápsulas, mas você tem que aumentar. Então, às vezes, é interessante você já pegar mais do que 1. A gente tem os combinhos aqui, Kit 2, Kit 3. se você quiser fazer um projeto que dure aí mais meses e tudo mais, você pode já pegar mais do que 1 para já ter estoque de suplementação ou dividir com as amigas, todo mundo faz dieta, faz treino, tudo junto. Então, comentar aí embaixo o Combo de suplementos que eu mando para vocês. Então, controle na alimentação, façam atividade física pelo menos umas 4, 5 vezes por semana, que é importante. e a suplementação com o Exlin, Exfiber Combo para reduzir gordura, barriga, compulsão, excesso de fome, glicose, insulina para te ajudar a auxiliar nos resultados de redução de barriga e ver um progresso mais rápido aí, tá bom? Beijo, gente! Até mais! Qualquer pergunta, deixem aí nos comentários que logo eu respondo. E aí